Como crescer profissionalmente no mercado de higiene ocupacional? Você tem uma dúvida? Deixa eu te contar. Você sabia que é possível crescer o seu salário e sua posição em menos de seis meses? Acompanhe esse vídeo aqui. Não sei se vocês sabem, mas é possível conseguir uma valorização profissional, seja ela na promoção do seu cargo e aumento de salário em seis meses. Como que isso é possível? Então deixa eu começar a te explicar aqui primeiro o que você precisa ter para ser esse profissional. Porque é o seguinte, existe um mito, existe uma fama no mercado de SST que o higienista ocupacional é o profissional que faz medições de risco no ambiente de trabalho. Você já se deparou com isso? Me conta aqui embaixo, nos comentários, o que é, na sua concepção, no seu entendimento, o que um higienista ocupacional faz? Comenta aqui para mim o que você acha que é. Esse conceito, ele deturpa, ele faz com que vários profissionais percam grandes oportunidades no mercado de trabalho. Porque ele fica enviesado, ele fica no pensamento que o mercado espera que ele seja um profissional que saiba fazer medição. Eu não sei se você já teve vontade, mas provavelmente você já deve ter pensado em fazer um curso de higiene ocupacional e aí você já deve ter pensado, ah, deixa eu fazer um curso que vai me ensinar a mexer com aqueles equipamentos, um dosímetro de ruído, uma bomba de amostragem pessoal, aqueles cassetes, aqueles amostradores e por aí vai. Você já passou por isso? Pois é, muita gente tem esse desejo. Mas o que eu tenho para te contar, e se você ficar até o final desse vídeo, você vai ver que o segredo para você não ser promovido ou ser valorizado é ficar focado nesse tipo de especialidade, fazer medição. Acompanha aqui que eu vou te mostrar que é o contrário. Então o que você tem que pensar? Que o higienista ocupacional, ele sabe sim fazer medições. Isso faz parte do seu dia a dia. Quem que você acha? Ah, o Leandro, o Leandro é higienista ocupacional certificado no Brasil e nos Estados Unidos. Ele não faz medição? Ele não sabe fazer medição? Claro que eu sei. Só que aí no Brasil, muita gente pensa assim, olha, o higienista ocupacional é aquele medidor de risco. E o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro hoje trabalhando com higiene ocupacional, eu não sei se você sabe, mas eu sou um higienista ocupacional certificado. Aqui nos Estados Unidos, eu sou um CIH e sou também certificado no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos tem um termo muito comum para o higienista ocupacional, que é o famoso pendurador de bombas. Aqui, é claro, eles tratam o profissional que só sabe fazer medição, eles chamam ele de pump hanger. Na tradução livre, pendurador de bomba. E essa é a escala mais baixa da higiene ocupacional. E existe até brincadeirinhas, piadinhas com o higienista ocupacional. Ela fala assim, ah, aquele cara ali é só um pump hanger, ou só um pendurador de bomba. Ou seja, ele não consegue extrapolar. Ou seja, o que você tem que aprender a fazer é ir além de ser um higienista ocupacional, que só sabe fazer medição. O que que é esperado de um higienista ocupacional? Na verdade, um higienista ocupacional, ele tem que sair dessa bolha, sair desse nicho da subvalorização, que é o nicho de só saber fazer medição. E como que eu sei disso? Eu tenho centenas de depoimentos de alunos do método H.O.Fácil, que é o meu treinamento para te deixar completamente seguro, para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional e aumentar sua renda em pelo menos 50%, me dizendo que, olha, depois do treinamento eu tive uma nova visão da higiene ocupacional. Eu passei a me diferenciar no mercado. Eu passei a fazer algo diferente. E com isso, as empresas passaram a me ver de uma forma diferenciada. Seja você seletista trabalhando para uma empresa, seja você um autônomo na área de higiene ocupacional ou um empresário. Por quê? Agora vem a boa notícia. A grande maioria dos profissionais dessa área no Brasil, eles estão focados em só fazer medição. Isso é a vala comum, é o serviço mais mal pago, mais subvalorizado que existe. Porém, isso é uma grande oportunidade. E se você me acompanha nesse vídeo até agora, você vai ver a grande oportunidade que tem nisso. Mas antes eu quero te pedir o seu like. Se você está gostando desse vídeo e se esse vídeo está abrindo a sua cabeça de alguma forma para você enxergar a higiene ocupacional de uma maneira diferente em busca de uma valorização profissional, de ser um profissional totalmente diferenciado, deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreva nesse canal para receber os nossos conteúdos aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para avaliar e reconhecer riscos químicos para a HO e aumentar sua renda em pelo menos 50%. E o que você tem que pensar e saber, então, para ser um higienista ocupacional altamente valorizado e reconhecido no mercado? Você tem que entender de uma vez por todas que higiene ocupacional é a ciência e a arte da gestão de riscos por meio de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos. Então, isso muda. Você parou para pensar que a parte de medição é só uma dessas etapas? E o mercado valoriza esses profissionais que dominam tanto a antecipação como o reconhecimento, a avaliação, mas também o controle. Você tem que dominar essas quatro etapas e isso faz muita diferença. Olha só o que a Layla, uma das alunas do método HO Fácil, tem para nos falar. A Layla começou no método HO Fácil em menos de seis meses. Olha o que aconteceu com ela. Ela já teve um aumento salarial e já começou a receber propostas de outras empresas para mudar de emprego, ganhando mais e sendo cada vez mais valorizada e reconhecida. Isso aqui é só a prova de que você ser só um pendurador de bombas, você vai cair na vala comum, na arte comum da higiene ocupacional, que praticamente tudo faz. E eu vou te contar uma coisa, a grande maioria dos profissionais querem. Parece absurdo, mas é isso que a grande maioria dos profissionais estão buscando. Eles estão buscando ser pendurador de bombas. Mas quando eu vejo os alunos do método HO Fácil, que são mais de 1.500 já terem transformações assim, é porque eu consegui mostrar para eles que higiene ocupacional não é só ser um pendurador de bomba, é ir muito mais além. É você ter segurança, principalmente na hora de atuar com riscos químicos. Como que eu vou reconhecer esse risco? Quais são os agentes que estão no ambiente de trabalho? Como eles se dispersam? Essas exposições são significativas ou não? Para aí você tomar uma decisão. Preciso avaliar? Não preciso avaliar? E ter a segurança de tomar essa decisão. E depois disso tudo é, quais serão as minhas recomendações de controle? Não sei se você consegue perceber isso agora, mas como que isso muda no trabalho e no reconhecimento do higiene ocupacional? Ele fica mais valorizado, porque ele vai além, ele gera resultados. E é isso, por exemplo, que o mercado espera de um higiene ocupacional. Você já pode estar pensando assim, Ah, Leandro, mas isso na realidade, a maioria das empresas querem o papel, eles não estão nem aí para isso. Em qual mundo você está vivendo? Eu quero te fazer essa pergunta. Eu quero te fazer essa pergunta. Em qual mundo você está vivendo? Talvez você não está enxergando essas oportunidades que estão aí no mercado, que querem um profissional altamente capacitado para antecipar, reconhecer e avaliar os riscos, porque você ainda não está preparado para trabalhar nesse nível. Você está degrais abaixo. Você ainda é um pendurador de bomba. Ou, talvez, você ainda nem é um pendurador de bomba. Então, você não está vendo essas oportunidades. Eu vou ser franco com você. Existe um mercado que é, vamos dizer assim, um mercado prostituído da H.O.? Claro que existe. Eu não vou ser hipócrita para falar isso. Mas existe um mercado de valor, que valoriza o profissional? Sim, existe. Mas poucas pessoas ainda estão preparadas para chegar lá. E é isso que eu quero te mostrar. Tem como você ser esse profissional? Tem. Mas você precisa aprender o que é escola e, muitas vezes, o trabalho não te ensinou ainda. E caso você queira dar esse passo mais para frente e queira a minha ajuda para se tornar esse profissional, eu tenho o método H.O.F.A.C., que é o meu treinamento completo para te deixar completamente seguro, para reconhecer e avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e aumentar a sua renda em pelo menos 50%. O link está na descrição aqui desse vídeo. Clique aí e conheça esse treinamento que tem mais de 1.500 alunos e centenas e centenas de alunos transformados com essa segurança, valorização e se tornando cada vez mais referências no mercado, como você pode ver na página que está aí na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreva para receber mais conteúdos em primeira mão do nosso canal e eu te espero num próximo vídeo. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí. Um grande abraço e que você tenha gostado do nosso canal 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 e que você tenha gostado do nosso canal.